Que o show da Simone foi tão bom, é tão bom, gente Quem gostou do show da Simone, né, desai, levanta a mão Caraca Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, né? Caraca Boa noite, Florianópolis Amores, amores que matam Amores que ferem Amores que doem Um, um, volta, volta, vai Como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que está doendo Quando eu digo que deixei de te amar É, porque eu te amo Ela toma o limão Quando eu digo De que jeito Silêncio é o rumo Para onde for Muito vagamente me lembro que estou O21 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 Amém.